Oi meus amores, voltamos com mais um super giro de notícias dos famosos de hoje, e se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, deixe o seu like e já compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bruna Marquezine e Neymar fazem vídeo juntos e recado especial, entenda tudo isso agora, mas antes, se você é fã da Bruna Marquezine e do Neymar Júnior, deixe aqui nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10, deixe também pessoal nos comentários o seu nome e de qual cidade você nos assiste. Gente, Rafaela Santos, a irmã de Neymar, completou 26 anos no último dia 11 de março e comemorou a data com um festão, pois é pessoal, na noite de ontem, a influenciadora compartilhou alguns detalhes da comemoração em suas redes sociais. E a festa pessoal ainda contou com a presença de diversas celebridades, entre elas Rafa Kalimann, Camila Queiroz, Matheus Mazafera e outros. E para a ocasião, meus amores, Rafa apostou em um look deslumbrante como já era de se esperar, todo metalizado com top, bolsa e sapatos de salto alto. Gente, o que vocês acharam desse look maravilhoso da Rafaela? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, gente, Bruna Marquezine, né, surpreendeu os fãs ao fazer na última sexta-feira, dia 25, a coreografia de Envolver. O vídeo, meus amores, foi publicado em seus stories do Instagram e foi feito, né, para comemorar a chegada do hit de Anitta ao top 1 global do Spotify, se tornando, né, pessoal, a cantora, a primeira brasileira a atingir o feito. Abre aspas, Anitta é número 1, é ela, meu Brasil, fecha aspas, escreveu Bruna Marquezine, que recentemente reconciliou, né, pessoal, a sua amizade com a Anitta. E o que chamou bastante atenção nisso tudo, meus amores, é que Neymar entrou na brincadeira e se jogou na dancinha que viralizou nas redes sociais. E na última quinta-feira, dia 31, meus amores, Neymar também divertiu os seus seguidores ao apostar na coreografia de Envolver da cantora Anitta. Ao som do hit, pessoal, Neymar foi até o chão e mostrou, né, seu gingado, deixando um recado especial para a artista brasileira. E na publicação, Neymar marcou Anitta e escreveu o seguinte, presente de aniversário. Então é isso, pessoal, Neymar e Bruna Marquezine fazem dancinha do hit Envolver de Anitta, né, pessoal, não fizeram o vídeo juntos, mas cada um fez aí individual e lançou em seus stories do Instagram. Gente, e aí, o que vocês acharam, né, do Neymar e da Bruna Marquezine fazerem, né, essa dança do hit Envolver da Anitta? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje, a você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.